Tessa dela esteve na Bienal e logo depois pegou o voo e veio para o Rio de Janeiro aonde ela bateu um papo mediado pela Rafa Fustans e você confere tudo agora. Mas também Jane Austen, é mais perto da minha vida, certo? Então, eu acho que sem as duas, eu não seria um romance histórico. Eu quero saber se ela hoje em dia já tem essa vontade de escrever outro gênero, se ela está escrevendo alguma coisa, enfim. Um, right now, only historical romance, I say, I don't know, we have a saying in English of one trick pony, it just means like the pony at the circus only knows one trick, that's me. But maybe someday I'll try to write something said in the modern day or maybe young and all or something, maybe, maybe. but right now, only historical romance. Ela disse que não, que por enquanto ela não escreveu em outro tipo de livro e que por enquanto os planos não estão dentro dos planos dela, quem sabe um dia, mas ela continua respondendo que ela por enquanto não tem planos de escrever sobre outro tipo de gênero, de livro. A outra pergunta que eu vou fazer pra ela é que as personagens femininas dela no livro elas são muito diferentes das histórias de romance de época tipo da Jane Austen que a gente está acostumada a ver. elas são encoderadas, elas têm profissões, elas sabem o que querem, né? Elas não só ouvem, elas estão à frente do seu tempo. Então, eu queria perguntar, vou perguntar pra ela se isso realmente é uma preocupação dela ou se ela foi escrevendo e isso surgiu. Eu acho que é importante para mim compartilhar com os leitores. É também importante para mim, porque eu não sei como escrever uma mulher que não tenta nada, que espera para tudo acontecer. porque eu gosto de escrever para ela. Eu gosto de escrever para as personagens que elas vão sair e elas actem, não apenas reagindo, esperando para tudo acontecer. Porque, honestamente, eu não sei como escrever essa mulher. Se eu tivesse tido, eu acho que seria confusado, e, você sabe, com ela. Eu não sei o que fazer. Então, eu gosto de escrever. Eu considero-me uma feminista, sabe? Eu gosto de escrever para as mulheres que tomam controle de suas vidas, mas elas ainda têm uma fortaleza em algumas áreas, uma inseguridade. Para mim, isso me parece real. Gente, ela disse que ela é uma feminista. Então, por isso mesmo que ela não consegue criar personagens que sejam diferentes disso, de um mundo onde elas não aceitem só o que estão mandando elas fazerem, né? Então, ela está em suas profissões, ela tem as suas próprias forças de vontade. Apesar de elas terem algumas fraquezas, mesmo assim, elas têm uma força dentro delas de saber exatamente o que elas querem. E é um pouco dela também. Então, por isso que as personagens dela têm tanta força. Normalmente, eu dou aos meus personagens um pouco de mim, mas, obviamente, eles são todos diferentes, então, eles não são tão muito como eu. Mas, diferentes pessoas na minha vida, e diferentes pessoas que eu admiro, eu vou pegar uma inspiração. Mas eu sempre tento mudar um pouco, porque eu não acho que eu quero escrever um personagem que é muito bom. Eu estou brincando com Sabrina, de minha editora, eu vou escrever um personagem chamado Sabrina. E, então, ela está... Ela está... Ela está... Ela está... Então, as pessoas que eu conheço, que são interessantes. E, também, a minha coisa favorita, é perguntar às pessoas, quem é o seu... estrangeiro, 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 estrangeiro na sua família? Porque, assim, eu acho que os personagens secundários, você sabe? Os personagens mais pequenos. Porque, todo mundo tem uma pessoa em sua família, certo? Isso é estrangeiro. Gente, até essa disso, respondendo a pergunta dela, é que ela gosta muito de perguntar para as pessoas, que muito nem tudo é só ela, pelo contrário, ela pega um pouco de cada pessoa que ela conhece, mas uma pergunta que ela gosta muito de fazer para as pessoas, é quem é a pessoa mais engraçada ou doida da sua família? Porque ela pega... Porque ela pega exatamente aquilo para criar alguns outros personagens que têm a ver a mais cômica, assim, da história. Eu não sei. Você sabe, algumas coisas foi meio perdido pela internet, porque eu usava publicar isso em um site que não existe mais. Então, talvez eu tenho que tentar encontrar algumas coisas e diga-se. Mas, sim, é um... 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 Mas, sim, é assim que eu me fico interessada em escrever historico romances. E, sim, eu sou um nerd muito grande para Jane Austen. Eu tenho essa... Minha capa é um livro de prejuízo e prejuízo. Minha reina é uma réplica de uma reina de Jane Austen. E eu tenho que ter uma reina de Jane Austen. Então, é... É muito joelente! Minha vida. Ela disse que eu consegui felizmente encontrar agora porque o site foi te retirado do ar. Eu pedi para ela mandar para a gente que a gente não ia dividir com ninguém. É... Ela deu uma risada, né? Mas, ela disse que é uma grande fã de Jane Austen que ela sempre foi, tanto que ela tem a tatuagem. O colar dela tem uma miniatura do livro Orgulho e Preconceito. E... Ela tem um anel também. Então... É... 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 For sure! Então... Um livro favorito dela em casa de ninguém Orgulho e Preconceito! Gostou da entrevista? Essa é uma entre muitas que você pode encontrar aqui no canal. Então, se inscreve para que você não perca mais nenhuma. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau.